Esse é o Luan Gomes, porra, esse moleque é foda DJ Catata original, é o Brabantra as piranha No baile tá 17, as piranha tá na brisa Na onda do lança jogando a xota na pica No baile tá 17, ela joga a xota do mal No baile tá 17, ela joga a xota no mal Ela roça, 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 xereca no parapão Ela roça, 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 xereca no parapão No baile tá 17, ela joga a xota do mal No baile tá 17, ela joga a xota do mal Esse é o Luan Gomes, porra, esse moleque é foda DJ Catata original, é o Brabantra as piranha No baile tá 17, as piranha tá na brisa No baile tá 17, as piranha tá na brisa Na onda do lança jogando a xota na pica Na onda do lança jogando a xota na pica No baile tá 17, ela joga a xota do mal No baile tá 17, ela joga a xota no mal Ela roça, 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 xereca no parapão No baile tá 17, ela joga a xota do mal